Boa noite, estamos de volta com as notícias do governo federal em mais uma edição do repórter NBR. Liberado mais de meio milhão de reais para instituições federais de ensino como hospitais universitários. Ao vivo a repórter Luana Karen tem as informações para a gente sobre esse assunto. Boa noite Luana. Olá José Luiz, boa noite, boa noite a todos. Entre os beneficiados pela liberação desses recursos estão 190 mil bolsistas de mestrado, doutorado, pós-doutorado, professor visitante e professor sênior. As instituições federais de ensino também vão ser contempladas com recursos para custeio, manutenção e investimentos. Assim como as instituições que fazem parte da Universidade Aberta do Brasil, sistema que reúne universidades públicas para oferta de ensino superior à distância. Com essa liberação, o Ministério da Educação soma mais de 5 bilhões de reais em investimentos em instituições federais desde o dia 13 de maio. De acordo com o ministro da Educação Mendonça Filho, o MEC tem se esforçado para liberar recursos para custeio, aquisição de equipamentos e manutenção de bolsas que haviam sido contingenciados no ano passado. José Luiz. Obrigado Luana pelas informações, bom trabalho para você aí. Os jogos eletrônicos deixaram de ser uma brincadeira para muitos brasileiros e passaram a ser investimento. E a partir de agora, produtores independentes podem escrever projetos na Agência Nacional de Cinema, Ancine. Um edital colocado à disposição, coloca à disposição 10 milhões de reais para o setor. A empresa do Hugo surgiu de um sonho de faculdade. Ele e seus sócios eram alunos do curso de designer gráfico da Universidade de Brasília e queriam montar um negócio de jogos eletrônicos. Com a ajuda da incubadora de empresas da UNB, a Behold nasceu em 2009. Na época não tinha nenhum outro meio a não ser sair do Distrito Federal, então a solução para isso foi criar a própria empresa e trabalhar com clientes, clientes comerciais e projetos de faculdade também. Mas o caminho até se transformar em uma empresa com 15 funcionários, jogos vendidos em todo o mundo e um bom faturamento não foi fácil. A gente trabalhava com jogos sob demanda. Aconteceu um momento em que a gente não estava conseguindo suprir tudo que a gente precisava pagar, os nossos funcionários, coisas assim. Então a gente precisou diminuir os custos e acabamos indo para o outro lado. Trabalhamos por conta própria com jogos de entretenimento. Games como esse, desenvolvidos pela empresa do Hugo, agora vão ter apoio financeiro do governo federal. A Ancine lançou o primeiro edital que financia jogos eletrônicos. São 10 milhões de reais do Fundo Setorial Audiovisual para 24 projetos. Qual que é o nosso foco com essa convocatória? É fazer com que o Brasil tenha aí uma presença econômica e é fazer com que o Brasil tenha aí uma presença cultural. Ou seja, de que o Brasil, além de ser um mercado consumidor, se transforme num mercado produtor e ao se transformar num mercado produtor, retenha riquezas, atraia divisas, gere empregos de alta qualificação, mas, sobretudo, que elementos da nossa cultura possam estar presentes no mundo dos jogos eletrônicos brasileiros. Para Ale McHad, o diretor da Abra Games, uma associação de desenvolvedores de jogos eletrônicos, esse edital é um grande avanço para o setor, que vem crescendo muito nos últimos tempos. O game, ele vem crescendo o consumo e esse mercado vem se transformando no mercado principal do entretenimento, passando cinema e música. Então, isso a gente não pode ignorar. Então, por esse viés, ele é um dos mais importantes meios de produção da indústria criativa. Você sabe qual o tempo máximo que o consumidor deve esperar para ser atendido em consultas, exames e cirurgias feitas por intermédios de planos de saúde? Uma cartilha da Agência Nacional de Saúde Suplementar tira essas dúvidas. O atendimento às necessidades de saúde dentro do prazo é uma obrigação dos planos de saúde, mas nem todo mundo sabe disso. É sempre dificuldade para conseguir alguma coisa. Não, não sabia disso. Não, não sabia não. Já teve situação de levar mais de um mês. E para que não reste nenhuma dúvida sobre os prazos que devem ser cumpridos pelas operadoras, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, lançou uma cartilha. O material orienta beneficiários de planos de saúde sobre o período máximo para a realização de consultas, exames e cirurgias. Essa cartilha vem trazer maiores informações numa linguagem clara, objetiva, para que os consumidores conheçam quais são as obrigações das operadoras de plano de saúde, quais são os seus direitos e como ele deve ter o atendimento prestado pela sua operadora. A cartilha vem traduzir um normativo para uma linguagem que todos compreendem. A gente percebe que os consumidores estão cada vez mais procurando a agência para tirar dúvidas ou para fazer reclamações. Urgências e emergências devem ser atendidas imediatamente. Exames de análises clínicas em até três dias. Consultas básicas, como as de pediatria, ginecologia e odontologia, podem ser realizadas em uma semana. Serviços diagnósticos, de terapia e de sessões com psicólogo, fonodiólogo e fisioterapeuta, por exemplo, devem ser fornecidos num prazo de até dez dias. Consultas nas demais especialidades médicas, 14 dias. Os procedimentos de alta complexidade e internação eletiva têm até 21 dias para serem atendidos. A diretora orienta como devem proceder os beneficiários dos planos de saúde, caso as operadoras não cumpram os prazos estabelecidos. O consumidor deve procurar a sua operadora, solicitar o agendamento naquele prazo e se não tiver sucesso, então ele procura a agência, através dos nossos canais de relacionamento, 0800-701-9656 ou no nosso site e faz a reclamação do descumprimento dos prazos. Nós ficamos por aqui, mas voltamos daqui a pouco às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. E acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti